Forró Totalmente Diferente Forró Totalmente Forró Totalmente Diferente 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 Forró Totalmente Forró Totalmente Diferente 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 Forró Tiss Forró Totalmente Diferente É diferente Ou a saudade que eu te chamei de amor E suas amigas me falaram Que você anda falando de mim E tá fazendo isso pra me provocar Com medo delas vinha atrás de mim E suas amigas me falaram Que você anda falando de mim Tá fazendo isso pra me provocar Com medo delas vinha atrás de mim E mais não se preocupa De que na minha vida só tem uma Mas não se preocupa Que na minha vida só tem uma E é você, só você E o meu motivo pra vencer E é a dona da minha felicidade E aquela que me faz amar de verdade E é você, só você E o meu motivo pra vencer E é a dona da minha felicidade E aquela que me faz amar de verdade E suas amigas me falaram Que você anda falando de mim E tá fazendo isso pra me provocar Com medo delas vinha atrás de mim E suas amigas me falaram Que você anda falando de mim E tá fazendo isso pra me provocar Com medo delas vinha atrás de mim E mais não se preocupa E que na minha vida só tem uma E mais não se preocupa E que na minha vida só tem uma E é você, só você E o meu motivo pra vencer E a dona da minha felicidade E aquela que me faz amar de verdade E é você, só você E o meu motivo pra vencer E a dona da minha felicidade E aquela que me faz amar de verdade Vitor do Grave é diferente Bora, minha, na joia Bora, Junaína Quarto é Reprações Auri Ramos Bora, Serra Distribuidora Ela é tão linda, cheia de dinheiro Papai não dá saque desse vaqueiro Que ela encontrou a felicidade Eu sei que ama bem feito brejeiro Mas quer que eu me mude por inteiro Deixar a vida de vaqueiro Pra morar na cidade Logo eu Que amava o meu cavalo Que se derruba no gado A pega de boi na caatinga Logo eu Que pegava o boi no laço Não me amarro no abraço No maço pelo amor dessa menina Posso usar roupa de marca E deixar o meu jibão Vaquejada, deixo não Posso morar na cidade E deixar o meu sertão Vaquejada, deixo não Deixo não Deixo não Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração E deixo não E deixo não Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Ela é tão linda, cheia de dinheiro Baixou nos braços aqui nesse vaqueiro Que ela encontrou a felicidade Fazer que amava o jeito brejeiro Fazer que eu me mude por inteiro Deixo a vida de vaqueiro Pra morar na cidade Logo eu Que amava o meu cavalo Que se derruba no gado A pega de boi na caatinga Logo eu Que derruba o boi no laço Não me amarro no seu braço No maço pelo amor dessa menina Posso usar roupa de marca E deixar o meu sertão Vaguejada Deixo não Posso morar na cidade E largar o meu jibão Vaguejada Deixo não Deixo não Deixo não Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Olha aqui Deixo não Deixo não Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Agora chamo ele BDSL Celulares Meu amigo Bruno Zagas Bateando o ouro Baracleitonora Wilson Divulgações DG Bar Baracleitonora do Redondo 4R Produções C.R. Distribuidora Deixo não As fotos não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um Amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no vivo agora Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Agora meu patrão Fá que nem móveis O homem da estrada Forrozeira Só toco Meu forro no metro Estourou Meu forro no metro Também fala de amor Menino Assim se ele te tirou Deve tá muito bom aí Pra você ligar Pra você ligar essa hora E a sua foto não condiz No que cê tá falando agora Achou mais um Amor comum E que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Ela me fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá João do Camarão Bora, Lourinho Zafira Cavernosa Bora, Kelly N. Barro Red Toca aí, Lourinho